Há exatamente um ano, começava no Rio de Janeiro a 28ª Jornada Mundial da Juventude. Apesar do tempo, o encontro dos jovens com o Papa permanece vivo no coração dos brasileiros. Ele chegou de mansinho, mas já distribuindo sorrisos. Na primeira viagem ao exterior, como sumo pontífice, Francisco parecia saber bem o que lhe aguardava por aqui. A alegria dos jovens do mundo inteiro. E por isso veio disposto a trocar carinhos, olhares, experiências. Como esquecer dos beijos nas crianças que chegavam aos seus braços o tempo todo. Ou seu olhar de amor retribuindo cada um dos incansáveis acenos. Na tarde de 22 de julho do ano passado, Francisco cruzou pela primeira vez uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro. Por um descuido do motorista, o carro com pontífice ficou preso em um engarrafamento aqui na avenida Presidente Vargas e foi cercado por fiéis. O momento foi marcado por euforia e tensão. Cercado por uma multidão que queria saudá-lo e uma fila de ônibus, o Papa manteve o vidro aberto e uma santa tranquilidade. Nervosos ficaram os agentes da Polícia Federal, que tiveram trabalho para que o carro seguisse o trajeto. E Francisco seguiu, por onde quis e o mais próximo possível dos fiéis. No Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, ele desvendou um mistério. De onde vinha a tamanha alegria estampada em seu rosto? O cristão é alegre, nunca está triste. Deus nos acompanha. Na comunidade de Varginha, zona norte da capital fluminense, o Papa entrou caminhando pelas ruas apertadas. Um espetáculo de amor, fé e confiança nos moradores. Em um dos locais mais carentes da cidade, Francisco lembrou que mesmo as pessoas mais simples podem dar ao mundo uma lição de solidariedade. Você pode colocar mais água no feijão? Sempre? E vocês fazem isto com amor, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração. Foram seis dias de infinitas graças e números históricos. A JMJ Rio reuniu mais de 3 milhões e 500 mil pessoas vindas de 175 países, 60 mil voluntários, quase 10 mil sacerdotes, 640 bispos, 28 cardeais. E uma certeza, o país que recebe a Jornada Mundial da Juventude, nunca será como antes. Música